ou as leis. Então, esse triângulo significa religião. Se nós excluirmos uma das coisas, a palavra religião ainda não está na sua finalidade. A palavra obscurantismo, na forma religiosa, nós podemos também definir através de um triângulo. Como assim? O obscurantismo nós definimos, primeiramente, como a falta de honestidade. Depois, vamos definir como a falta da liberdade religiosa. E, por fim, podemos definir como hipocrisia. Como assim? No momento que vai evoluir, aparecer, nascer, nos líderes, sejam esses governamentais, religiosos ou líderes de um quintal, estamos a falar dos nossos pais, esse é o que a pessoa ou o líder religioso não trazer a honestidade nos seus rebanhos, é porque está a trazer uma coisa, uma ação obscura. E, ao mesmo tempo, se não for honesta essa pessoa, no seio da humanidade ou na sociedade, é o obscurantismo. Estamos a pregar o nosso bolso, estamos a pregar as nossas iniciativas, seja através de magia, através do feitiço, através desta e aquela coisa. Isso é o obscurantismo, a parte religiosa na nossa definição. E a ciência, eu queria aplaudir aqui as palavras da psicóloga e, ao mesmo tempo, descontar uma coisa. Quando ela diz que a ciência vem da parte de Deus, mas iniciou na Grécia. A palavra Grécia estava querendo discordar nela, porque ela conectou a ciência, o conhecimento a Deus, e veio discordar que Deus, ou na existência de Deus, ou desde que Deus existiu, a Grécia, em algum momento, não existia. Quer dizer, houve uma véspera, houve um tempo que Deus, que a Grécia não existia. Onde é que estava a ciência? Onde é que estava o conhecimento? Então, vou aplaudir mais uma vez as palavras dela e querer definir da minha parte o que significa a ciência. Na parte religiosa, a ciência significa liberdade do conhecimento. O momento que se me deu a oportunidade de eu me expressar, porque algumas pessoas vão colher ciência, um conhecimento. A segunda coisa é a leitura. O momento que nós vamos deixar, vamos excluir os nossos educandos, os nossos inferiores, os nossos menores, os nossos filhos, a ida de uma chamba e excluí-los, a presença da escola, é porque estamos a discordar com eles a liberdade do conhecimento. Então, vamos trazer eles na cidade ou no local onde eles vão procurar o conhecimento. E a terceira coisa é a participação. O que quer dizer com isso? No momento que algumas pessoas participam, alguns encontros, algumas reuniões e outras são excluídas, então, aí vai faltar o conhecimento. Só para terminar, nós, muçulmanos, temos o livro que é chamado o Coran. E para cumprimentar mais uma vez as palavras da psicóloga, existiram livros divinos antes do Coran. E existiu, como Tora, Evangelho e outros livros. E também a Grécia, às vezes, nesses livros divinos, pode estar lá vazio. Quer dizer, não existia a Grécia. Mas, ao mesmo tempo, os muçulmanos seguem. Não é o livro dos muçulmanos. Atenção. Repito. Já agora, desculpa cortar, há uma diferença entre o Al-Corão e o livro que está agora a dizer, o Coran. Não, é um termo, são dois termos iguais, só que de uma forma, o Al-Corão, quer dizer, nos termos árabes, ou no termo árabe, é Coran. Ok. Então, Al-Corão é um termo vulgar que nós usamos aqui para só simplificar. Então, dizia eu que Coran ou Al-Corão é um livro não só para muçulmanos, não foi revelado para muçulmanos. Se lembra da definição da palavra religião, que é um triângulo criador, leis e criaturas. Então, o Coran é um livro divino da parte de Deus, que veio para as suas criaturas. Então, acredita quem vai acreditar, seja ela muçulmana ou não muçulmana. Mas os muçulmanos acreditaram nessas leis, onde todo tipo de conhecimento, todo tipo de ciência encontra-se dentro dessas leis, ou do Coran, que os muçulmanos vão extraindo, não só muçulmanos. Ok. Porque temos muita gente que excluíram muita coisa dentro do Coran, que hoje estão a usar como ciência normal. Cheque, só vai dar continuidade. O apóstolo Filipe aqui, Filipe, esteve aqui a dizer que, de facto, existe, digamos, a ciência espiritual, como também a terrena. E ele disse muito bem que a ciência terrena não tem, de facto, esta, digamos, ligação com a espiritual. Estamos aqui a falar da religião, o Cheque está aqui a falar da religião. Então, no islamismo, como é que é? Há, de facto, esta separação com a ciência terrena, como espiritual? Como é que olha para este ponto? A religião islâmica não vai neste contexto, nesta definição. A religião islâmica vai no seguinte. Como a psicóloga estava a dizer, é um conhecimento que Deus dá a um ser humano, e o ser humano vai desenvolvendo o conhecimento. Então, não pode ser ignorado este conhecimento, esta ciência? Não pode ser, não. Eu vou dar um exemplo. Temos o paracetamol. Sim. Deus incutiu o conhecimento do paracetamol, ou na fábrica do paracetamol, a um homem, ao homem. Então, o que é que acontece? O homem fabricou esse paracetamol. Então, nós não vamos confiar no paracetamol. Vamos usar o paracetamol como meio de cura, mas quem cura é Deus. Então, está a concordar que este conhecimento, vamos falar de uma farmácia? Da ciência. Da ciência. Da ciência. Que vem, de facto, de Deus. Deus é que Deus de conhecimento aos médicos, enfermeiros, todos aqueles que criaram, de facto, esses medicamentos. Memorize uma coisa muito simples e importante na sua vida. A única religião no mundo que vai aplaudir o conhecimento, a procura do conhecimento é a religião islâmica. Se nós lermos a história do início, ou do reinício do islâmico, ou na vida da profecia do Muhammad, o último profeta, então, o que aconteceu? A primeira coisa foi dito, leia, procure conhecimento. Aqui o conhecimento não era aquele separado. Todo tipo de conhecimento. Também não precisamos, vou dar só, quais foram os primeiros cientistas? Mas, o Abubakar Arrazi, Abubakar Arrazi foi o primeiro ginecologista do mundo. Uma forma resumida, não ignora, de facto, a ciência. A religião islâmica não ignora e também foi a primeira religião, ou os primeiros foram, os muçulmanos foram os primeiros a incentivar esse tipo de conhecimento. Muito obrigado. O que quero perceber é que o pastor, do apóstolo, se o Micas hoje fica doente e precisa, de facto, de uma cura, e vai para a igreja, mas, infelizmente, ficou doente mesmo indo para a igreja e vai, por exemplo, tem um problema de tensão. Pois. Malária. Malária. E será que, em algum momento, estes medicamentos não podem, digamos... Mas, como é que eu gostaria de saber, na verdade, é como é que faz quando fica doente? Exato. Essa é a minha pergunta. O encontro da pergunta é esta. Como é que faz quando fica doente? Quando fica com malária, o que é que acontece? Sim. Fala mais ou menos aqui da ciência terrena como da espiritual. Olhando para a terrena, temos paracetamol, temos para em diante. Será que um crente, um cristão que vai à igreja, pode, de facto, ir ao hospital, pode, sim, desfrutar-se desta... Ou está proibido. Um crente, um cristão, homem da fé, pode, sim, ir ao hospital e deve... O que eu disse é o seguinte. Devemos discernir a proveniência destes medicamentos. Mas, como eu disse antes, um certo homem me falou, estes medicamentos, alguns nós levamos curandeiros e eles vão profetizando e eles vão nos dando certos medicamentos. Então, é quando eu disse, há uma diferença entre a sabedoria, o conhecimento espiritual e o conhecimento terrena, porque o terrena é usado no lugar obscuro. Então, para ter um... para consumir o paracetamol, desculpa, vou pedir um só um minuto. Para a paracetamol é que... como é que é consumir o paracetamol? Precisa de um discernimento. É um pouco complicado, porque eu estou na dor. Talvez o que o pastor está... Desculpe, o apóstolo está a falar é... Portanto, não é a unidade sanitária, não é o hospital central que leva os medicamentos para o curandeiro. É isso, apóstolo. É alguém que, depois de comprar medicamentos no hospital central, vai já ir ao curandeiro sozinho na sua casa, portanto... Mas eu quero depender... É bom separar conceito. Para alguém que chega e comprou e quer logo, não leva para o curandeiro. É, de facto, errado? Como é que olha para este ponto? Não é errado. Ok. Não é errado. É assim. O que estou para explicar é o seguinte, ou o que estou tentando explicar. Toda comida deve ser consumida, mas não é toda que deve também ser o quê? Consumida. Sabendo a sua consciência qual é a proveniência desta comida. E se alguém lhe disser, esta comida que você vê aqui, você necessitando de alimento para se satisfazer no seu estômago. Eu acabo de consagrar aos ídolos. Eu, de facto, não posso consumir. Mas se alguém não lhe disser nada, você pode consumir. É aquilo que eu disse. Uns médicos, uns enfermeiros me informaram. Olha, pastor, nós, esses medicamentos que você vê agora aqui, nós consagramos aos ídolos. E também quem nos indicou essas raízes para a gente poder conseguir obter esses comprimidos, esses xaropes, foram vovós que profetizam. Estou mal cruzado, Dupla. Mas também, sim, sim. Essa consagração, para que serve? Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade que o apóstolo vai voltar a falar, para dizer ao estimado ouvinte que, clinicamente, não é aconselhável misturar medicamentos tradicionais com medicamentos do hospital. E há casos de mortes já declarados no hospital central que ocorreram por causa da mistura da medicina tradicional, das raízes tradicionais com medicamentos do hospital. Mas não é que a raiz tradicional, portanto, raiz tradicional, estou a falar da medicina tradicional sem a participação da magia. Portanto, só o medicamento da raiz. Portanto, fazer o medicamento, por exemplo, para curar asma com raiz, sem fazer nenhum tipo de magia naquela raiz. Temos, por exemplo, a moringa. Temos a moringa. É assim que se diz moringa. Sim. Tem sido, de facto, um remédio. Há vários remédios tradicionais. Mas, então, o que eu estou a querer dizer é, por causa da reação, há medicamentos que não se misturam, por exemplo, não se pode tomar, por exemplo, um certo medicamento de malária, por exemplo, com o medicamento do cancro. São medicamentos que podem provocar uma reação adversa e podem matar a pessoa. Então, já há relatos de mortes nos hospitais, no nosso país, por causa de misturar medicamento tradicional com medicamento do hospital. Podemos voltar só para aconselhar o telespectador. Mas é verdade. Só para tentar salientar um pouco aquilo que a psicóloga Lias sempre quer dizer. Por causa dessas misturas, nós acabamos sem perceber como é que nós fomos curados. Se foi o medicamento tradicional ou se foi o medicamento hospitalar. Então, meus queridos telespectadores, não façam isso. Tem alguma doença? Bom, se confia na vovó, vá somente na vovó e vê se vai conseguir. As coisas não estão se medindo. Exatamente. Se não, é só correr mesmo. Depois vai culpar o médico. Exatamente. Não quer dizer que não haja medicamento tradicional que misturado com a medicação que você tem não possa curar mais. Porque há medicamentos que são compatíveis uns com os outros. Exatamente. O problema é como é que você vai saber que o medicamento que você está a ir buscar não vai ter uma reação adversa com aquele medicamento que você está a tomar. E aí, doutora, onde entra a ciência? Porque pode haver sorte. Por exemplo, estás com uma simples dor de cabeça ou uma simples gastrite e pode ter sorte que o chá que a vovó vai te dar, mais o medicamento da gastrite, provoca uma reação positiva. Mas é sorte. É sorte. Porque se for um medicamento adverso, vai-lhe matar você sem saber que morreu por causa da junção dos dois medicamentos. É verdade. Aposto, estamos aqui, digamos... A tentar explicar. A explicar, mais ou menos, de fato, para perceber que concorda com o crente, com o cristão que vai comprar paracetamol e consumir. E hoje, mais ou menos, para isso, digamos, estivemos aqui a falar de moringa, estamos a falar aqui de remédios, digamos, da própria natureza. Então, podemos também, um crente, um cristão, olhando para os cristãos, pode em algum momento usar como moringa para poder-se encurar as suas enfermidades, dores, por aí em diante? Sim, pode usar. O problema está em levar para passar aqui, digamos, por uma preparação espiritual. Espiritual. O problema é a magia. É a magia. Até a questão não está em comprar ou arrancar da árvore ou tirar da árvore, das folhas e levar para lá. O problema é de onde você teve a informação que moringa cura. Não sei se compreende. O crente se fica a vontade. Penso que haja um entendimento. Aqui, em Moçambique ou no mundo, não existe apenas o Hospital Central de Maputo. Existem também outras empresas, como quem é disposto a se dizer, Greenwater. Eu não sei se já ouviram falar de uma empresa chamada Greenwater, que vende medicamentos. Ainda, mas pode avançar. Então, eu como investigo muitas coisas, já fui em cada... o médico, né? Ele, mesmo sendo enfermeiro, médico de uma certa organização mundial, ou uma organização de um certo hospital que tenha medicamentos. Ele foi claro. Nós, antes de termos esses comprimidos, esses xaropes, nós temos nossos vovós, eles vão profetizando. A raiz que vai nos dar acesso a um certo comprimido que vai curar. Então, o que estou para dizer é, a sabedoria terrena, ela é juntada com bruxaria. Muito conhecimento que existe no homem é juntado com maçônica, com bruxaria. Porque eu, como sendo pastor, investigo muita coisa. Para vocês, toda a sabedoria vem de Deus, mas não é assim. Permita-me a mulher aqui a Bíblia. Peço. Peço só aguentar só um pouco, porque vamos visitar o intervalo, né? É. Vamos sim. Há um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.